Fala brindeiros de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Mais um vídeo inédito diretamente do canal da Max Soluções. Gente, olha, se você gostar desse vídeo, se inscreve no nosso canal e curte e compartilha para o mundo. A ideia da Max Soluções é sempre estar tirando dúvidas para vocês que estão entrando no ramo de brindes personalizados e vocês que já estão também e ainda têm dúvidas sobre a tecnologia Transfer Laser e o uso do Prime, promotor de aderência. Quero deixar bem claro para vocês que aqui eu tenho uma, duas, três, quatro marcas de Prime. Todos são Prime, promotor de aderência para plástico, para uso automotivo. Até porque, gente, nunca uma indústria criou um tipo de promotor de aderência para o ramo de brindes personalizados. Esse princípio ativo aqui já existia há muitos anos, tá, pessoal? Então vamos lá descobrir quais são os produtos que é necessário utilizarem o Prime. Antes de iniciar, eu quero deixar bem claro que vocês podem estar comprando 900ml, tá? Essa lata, 900ml, vocês podem estar comprando em lojas autopeças para carro, em lojas especializadas em tintas, tá? O custo de uma lata dessa aqui, pessoal, é em torno de R$25 a R$35. Existe essa variação de acordo com a marca, tá? O uso do Prime, ele é necessário em poucos produtos. Você que está entrando no ramo de brindes personalizados, a gente está preocupado. E aí, Moisés, eu vou entrar agora na tecnologia Transfer Laser, vou comprar os equipamentos e tal. Eu necessito estar utilizando o Prime para tudo? Não, gente. 95% a 98% da sua produção não necessita do Prime. Vou explicar por que agora, tá, pessoal? Vamos lá. Madeira, não necessita do Prime. Essas agendinhas, moleskine, tá? Com capa de papel, papelão, não necessita do Prime. Sacolas de papel, craft, também não necessita do Prime. Vamos lá para essa linda taça. Gente, olha, essa taça aqui também não necessita do Prime. Eu vou explicar para vocês por que essa diferença. Necessita ou não necessita do Prime. Gente, olha, existe duas resinas que são fabricadas, os plásticos, ok? Que são as resinas poliestileno e polipropileno. Moisés, qual é a diferença dessas resinas polietileno e polipropileno? Gente, vamos lá. Essa famosa garrafinha, ela é fabricada com polipropileno, que é o famoso PP. Vamos lá, por quê? Ela é um plástico flexível, olha só. Ok? Eu aperto aqui, ó. E ele é um plástico flexível. Então, para que eu possa transferir a arte para esse tipo de plástico aqui, é necessário o uso do Prime, ok? O uso do Prime para fechar os poros e aí facilitar uma boa aderência. Agora você me pergunta, Moisés, e por que não é necessário utilizar o Prime no copo Long Drink, por exemplo? Ele é um plástico rígido, ok, pessoal? Então, a superfície desse plástico aqui, ela é rígida e não necessita do uso do Prime. Ou seja, eu não tenho poros para fechar no copo Long Drink, tá certo? Então, a grande maioria dos plásticos fabricados no mercado não necessita utilizar o Prime. Você que está aí preocupado, por quê? Claro, a gente tem que deixar a coisa transparente, tá? O Prime é um produto químico. Vocês podem ver aqui que atrás dele, ó, tem toda a explicação informando que ele é fácil de pegar fogo, tá? Não pode ser inalado. É um produto que pode até causar danos na sua saúde, tá? Todos eles, ó, independente da marca, está informando aqui o perigo que tem o uso do Prime. Olha só, mais um aqui, tá? Isso aqui são os ícones de alerta para que você possa utilizar o Prime de forma correta. Então, vamos lá informar como utilizar o Prime de forma correta. Pessoal, antes de usar o Prime, você precisa encontrar um local arejado, onde tem a circulação de vento, né? Onde o vento possa levar esse cheiro forte e esse cheiro forte não vir para o seu nariz. Mas existe esse paliativo, onde você pode estar colocando esse acessório aqui que é importante, tá, pessoal? Ok? E daí você evita de sentir esse cheiro forte. Eu já estou utilizando aqui, ó, as luvas. Isso aqui são luvas cirúrgicas, mas você pode estar comprando aquelas luvas de plástico, aquelas que você come a pizza, que é aquelas luvas descartáveis. E aí você pode estar utilizando essas luvas e aí descartando após o uso do Prime, tá, pessoal? Moisés, mas qual é o motivo? Gente, uma vez o Prime tocou na sua pele, pode irritar a sua pele. Tem muitas pessoas que têm problema de alergia, problemas respiratórios. Então é fundamental que você tenha esses acessórios para uso preventivo e você não venha ter problemas de saúde, tá, pessoal? Então fica aí mais uma dica da Max Soluções para vocês. Mas antes eu quero deixar bem claro para vocês. Moisés, e aí? Uma, duas, três, quatro marcas de Prime? Onde você comprou? Gente, é muito fácil. Você pode estar encontrando em lojas de tintas, tá? Autopeças, em lojas especializadas em tintas automotivas. Isso você encontra em qualquer cidade, em qualquer lugar do Brasil. Basta você procurar também pela internet, tá, pessoal? Ok? Então fica aí a dica. 900ml, baratinho, entre R$25 a R$40. Entre R$25 a R$30. Não é caro. Você pode estar adquirindo aí em lojas de autopeças, lojas especializadas em tinta. Então fica aí mais uma dica do Moisés Marreiro. Mais uma dica da Max Soluções para você brindeiro de todo o Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.